A arte de Mario Mers segue a tendência do seu grupo a de apropriação de materiais ordinários para a composição de obras de karatê reflexivo, crítico e criativo, porém, cada um do seu jeito. E diferente da sua esposa, Marisa Mers, suas obras tomaram dimensões espaciais maiores e mais densas do que objetos sensoriais de Marisa. Íglos de pedra, espirais, obras com neão formando palavras e uma suposta obsessão pela sequência de Fibonacci ocuparam galerias e galerias quando Mers foi expor sua arte. Mario Mers nasceu no dia 1º de janeiro em Milão, na Itália, no ano de 1925. Um fato curioso sobre o artista é que durante a Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do fascismo na Itália, ele foi preso e mantido em cárcere por ter se filiado ao grupo antifascista Guiltzia e Libertá. É possível que algum dos traços da sua luta estejam presentes em algumas das suas obras, mas é interessante que foi durante esse tempo que ele aproveitou para conhecer e praticar o desenho contínuo, o qual é feito sem que você tire a caneta ou lápis do papel até que você termine o desenho. Durante os anos 50, ele se tornou parte do grupo da arte póvera italiana e conheceu Marisa, que mais tarde seria a sua esposa. Durante toda a sua carreira, a partir daí, ele fez obras individuais e em conjunto com a sua esposa. Sua relação era como um dueto artístico. O artista teve uma filha com Marisa, chamada Beatriz Maris, da qual acompanhou os dois durante suas produções, montagens, exposições e viagens pelo mundo. Hoje, Beatriz cuida das obras dos seus pais na Maris Foundation. Como eu havia dito na introdução, Mario usou suas obras para expressar suas ideias, porém também queria que elas se tornassem parte concreta da realidade. Se olharmos os iglus, por exemplo, vemos que essas construções de arquitetura primária são feitas de diferentes materiais e fornecem proteção para as pessoas. Digo, para Mario, já que ele se meteu ali dentro. Porém, iglus são feitas originalmente de gelo e Mario usou sucata. Teria ele construído verdadeiros escudos contra as ameaças do mundo moderno, que constantemente levaram a sociedade ao cansaço e alienação? Ou são apenas símbolos da construção mais primitiva que fizemos após satisfazer nossas necessidades básicas, o nosso lar? Deixe-nos comentários. Já o uso do Neon em muitas das suas obras é uma forma, segundo o próprio artista, de transcender o status de Red Mage, estabelecido por Duchamp, presente nas esculturas, ao utilizar fontes luminosas com palavras formadas pelo Neon. Assim, possibilita a sua criação ter uma certa dimensão a mais. Por último, vamos dar uma olhada nas espirais e na sequência de Fibonacci. O artista fez algumas instalações onde mesas espiraladas continham diferentes objetos e conduziam os observadores a embarcar em uma viagem ao percorrer a espiral. E quando falamos em Fibonacci, você provavelmente deve lembrar naquela sequência onde o resultado dos números da sequência dependem dos números anteriores. Assim, ao se atingir uma certa quantidade, a sequência é capaz de gerar uma espiral, correspondente a essas obras que ele fez também. Merce pareceu bastante interessado nesses números e os fez serem presentes em muitas obras, como, por exemplo, quando ele tirou várias fotos de uma mesa em um restaurante que começava vazia e terminava com 55 pessoas. Entre suas obras, seu acervo também conta com desenhos, pinturas e planejamentos de suas obras. Mario Merce morreu em 9 de novembro de 2003 em Milão, na Itália. E como nós sabemos, após a sua morte, a sua esposa Marisa Merce sentiu bastante sua falta e o seu luto. Isso acabou transformando muito a produção artística dela a partir daí. E a Marisa acabou nos deixando no final da década passada. E aí a sua filha hoje assumiu ali o acervo dos seus pais, a Merce Foundation. Bem, pessoal, é isso. Não achei muitas informações sobre o Mario Merce na questão ali da juventude, que que inspirou ele a seguir esse lado da arte, a não ser essa militância dele contra o fascismo na Itália. Mas se você souber de alguma coisa, põe aí na descrição do vídeo, quer dizer, põe aí nos comentários. E também passa na descrição do vídeo pra dar uma checada nas fontes, tá? Isso torna o conteúdo bem mais interessante e bem mais enriquecido. É isso aí, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta e se inscreve. Mas se você gostou mesmo, então dê like e triplo, tá? As redes sociais estão na descrição, assim também como outros links também bem legais. Dei uma passadinha também ali no meu link na Amazon. E dê uma chance para o meu livro infantil, Lucas e o Come Pesadelo. É isso aí, nós continuamos nossa viagem no próximo mês. Falando um pouco sobre uma artista povera brasileira e também depois sobre o nosso Artcast da arte povera, tá? Agora vídeos quinzenais, porque o tio tá muito ocupado e preciso fazer muitas coisas e senão vou ficar muito sobrecarregado. É isso aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e foi!